Somente porque sou poeta caboclo, muitos fazem pouco, chamam de caipira. Só ignorante, de gesto atrevido, não dá incentivo e não admira. Deveria crer na grande verdade, que a humildade é um ato sagrado. O povo da roça tornou-se notável, ser tão estirado, estão de braços dados. Não sou doutor formado em faculdade, minha habilidade é meu manuscrito. Hoje a poesia sai da minha mente, braço impotente, lado infinito. Com um caboclo nascido na roça, na mágoa sufoca o meu coração. Quando desfazem do povo roceiro, nas lindas paisagens do nosso sertão. Cantores famosos da música jovem, aos poucos se ouve entre os sertaneiros. Tapando a boca dos ignorantes, a cada instante este é meu desejo. De um dia, porém, nas felicidades, por força divina, faltar o seu pão. Certos milhares correram pra roça, juntar-se ao roceiro de caros das mãos. As vezes cantando canções sertanejas, recebo pensas sem dar atenção. Focando e cantando, meus erros caboclos, levo alegria em qualquer coração. Chegou até me chamar de palhaço, a este ameaço não dou ouvido. Palhaço é aquele que força a vontade, escondendo a mágoa por trás do sorriso.